Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei para mais um vídeo, mais um vídeo de produtos mais usados, vou mostrar para vocês aqui alguns produtinhos que eu fiquei usando bastante durante o mês de junho, e é isso, eu espero que vocês gostem, já deixem o like aqui abaixo, se não estão inscritos, se inscrevam no canal e bora lá! Vou começar com produtinhos que ficam no meu banheiro, tá? Separei aqui esse esfoliante da Tree Hut, esse aqui é um novo, que eu comprei quando eu viajei, que eu estou abrindo agora, que o meu antigo acabou, que é de vanila, gente, o cheirinho nem precisa falar, né? Eu amo cheiro de baunilha, muito gostoso! Eu sempre falo, quem tiver a oportunidade, né, de comprar esses esfoliantes, e assim, por um preço acessível, porque ele lá fora é tipo 8 dólares e aqui 200 reais, mas eu acho que vale super a pena, ó, dá para ver que eu sou viciada, eu comecei a usar, eu acho que foi em maio, a gente está chegando aí em julho, mas assim, já usei bastante, eu costumo usar uma vez na semana, sabe? Eu acho que mais do que isso, também não tem necessidade e não é tão bom ficar esfoliando a pele com frequência, né? Mas ele, sim, é maravilhoso! A única coisa que eu tenho a dizer é que eu sinto que esse de vanila, ele é mais... ele é menos... não é nem que é cremoso, mas a consistência dele é um pouco mais durinha que os outros, porque às vezes eu pego o produto e aí eu espalho, assim, para poder espalhar no corpo, e às vezes cai produto e eu fico morrendo de raiva! Então, eu acho que ele tem uma consistência um pouquinho diferente e mais sólida, digamos assim, que os outros, mas é uma fragrância maravilhosa, que eu recomendo demais vocês testarem. Tenho usado bastante, também, essa espuma de higiene íntima da Ditakuja, tem até vídeo aqui no canal de uma publicidade que eu fiz com a marca. Gente, é uma espuma de limpeza sensacional! Eu tive depilação a laser semana passada e aí tem que raspar antes, né? E, assim, eu tenho muita alergia à gilete. E tinha um tempinho, porque eu tô fazendo de dois em dois meses, porque eu já faço há bastante tempo, então tinha um tempinho que eu não usava esse produto para esse intuito, sabe? De depilar com... né? Raspar com gilete. E, assim, deslizou muito mais, sabe? Eu tava a ponto de jogar a minha gilete fora, porque eu tava achando que ela tava meio estranha mesmo, querendo me cortar, porque já era hora de jogar fora, mas, assim, com esse produto deslizou super bem, sem falar que é perfeito, né? Pra região íntima, não deixa aquela sensação estranha, porque alguns produtos eu sei que não são tão bons pra região íntima. Essa aqui super respeita o pH da pele, então fica de indicação pra vocês, realmente é um produto que eu amei. E eu deixei lá no meu banheiro esse sabonete pequenininho aqui da CeraVe, que eu comprei quando eu viajei, mas vende aqui esse verdinho. Ele é pra pele normal a oleosa. Geralmente, eu não dou tanta bola pra produto assim, porque eu penso, gente, às vezes uma pele é tão diferente de normal pra oleosa, será que, sabe, vai me atender? Só que, gente, eu amo tudo dessas marcas, vocês sabem que eu amo, né, aquele hidratante corporal. E esse sabonete aqui é fantástico. Eu fico doida pra testar mais produtos da CeraVe, porque eles sempre me agradam. E ele não, assim, resseque em nada a pele, sabe? É perfeito. Então, o que eu tô acostumando a fazer? Em dias de academia, principalmente, que eu sou mais, no Pilates eu não costumo suar, eu limpo meu rosto de manhã com água micelar, ou às vezes até passo uma espuma de limpeza bem levinha. E aí, quando eu volto pra poder retirar o protetor, pra lavar meu rosto direito, eu venho com ele, porque aí eu tô lavando de novo o rosto, mas não tô danificando, sabe? Então, tenho amado fazer desse jeito. Quem tiver precisando de indicação de sabonete, eu indico demais ele. E, assim, essa aqui é uma versão, né, que eu comprei lá fora, mas tem ele pequenininho também, pra quem quiser testar uma versão menor, mas, assim, fantástico. E aí, pro rosto, eu tô usando essa água micelada Garnier. Eu comprei, porque eu vi a Andressa Minuto falando que essa versão é muito boa. Eu amo água micelada Garnier, mas eu confesso que eu não vi muita diferença, tipo, nossa, a diferença dessa daqui, de aloe vera, pra rosinha, né, que é aquela tradicional, é tal. Não sei falar. Eu só sei que tem aloe vera, então ajuda daquela, falo, né, tipo, uma acalmada na pele e tal, mas algo, assim, perceptível, eu não vejo diferença entre elas. Então, assim, eu comprei, aproveitei que eu viajei e comprei lá fora, mas, gente, aqui tem de fácil acesso aquela da tampinha laranja. Quem me acompanha aqui sabe que é a água micelada que eu mais uso, mas, assim, no geral, a água micelada Garnier dá muito certo pra mim, é bem mais em conta que Bioderma, por exemplo, né, eu sou apaixonada e, da última vez que eu comprei aqui mesmo, aquela rosinha, foi, tipo, quarenta e poucos reais. Aí, na hora, eu pensei, ai, caro, né? Mas, assim, eu uso também cleansing oil, então eu tenho vários demaquilantes. Aquela que eu comprei ano passado, ela foi acabar agora, sabe, durou, sei lá, dez meses comigo. Então, foi um valor que compensou. De hidratante corporal, gente, eu sou esse tipo de pessoa que eu viajo, eu compro as coisinhas que eu quero e tudo mais, e eu não chego e saio abrindo tudo. Eu sei que muita gente faz isso e eu acho o máximo, só que eu fico agoniada de ter produto aberto e abrir o outro da mesma categoria. Então, eu tava, por exemplo, com muito hidratante e eu não abri esse que eu tava doida pra testar. Aí, eu consegui terminar com aqueles da Natura, que, inclusive, apareceram em vídeo de acabados, e agora eu abri esse que eu comprei na Bath & Body Works. Eu nunca tinha usado nada dessa marca. Eu sempre usei mais Victoria's Secret. Hoje em dia, até que nem uso tanto, mas sempre usei mais essa marca, né, e eu acho que, hoje em dia, a Bath & Body Works é bem mais hypada do que Victoria's Secret. E, assim, vocês podem me achar estranha, mas eu vi esse aqui, Cucumber Melon, né, que é pepino com melão. Aí, você pensa, que combinação exótica. Gente, aí lá na hora, eu não sou bobo nem nada, fiz assim pra ver se ele tava sem o lacre e fui cheirar. Eu apaixonei com esse cheiro. Gente, é uma mistura que você não dá nada e fica perfeita, sabe? Ele é bem levinho, é um cheirinho, eu não sei explicar, é realmente cheiro de melão com pepino, e se me falassem isso, eu ia falar que cheiro horrível, mas não é, eu juro por Deus. É um cheiro bem levinho, bem fresco. Ah, uma coisa que eu achei muito engraçada. Vou aplicar aqui pra vocês verem. Esse, como é que fala? Esse hidratante, ele parece aerado? Essa é a palavra? Porque, olha só, vai cair aqui no chão. Vocês estão vendo, gente, que ele não é um hidratante normal? Ele é meio aerado. Aqui. Eu achei muito doida essa textura no início. Aí, você derruba na cama e depois faz assim, e aí ele hidrata. Vou até passar aqui no braço. Mas assim, eu achei essa textura muito diferente. Eu nunca tinha usado nenhum hidratante que tenha essa textura meio aerada mesmo, assim. Que você fica passando a mão e ele, tipo, sabe? Não vira um creme. Você tem que apertar pra ele virar creme. Eu achei bem engraçado. Mas assim, cheirosíssimo. Eu sinto que hidrata a minha pele. Já fiquei curiosa pra comprar outras fragrâncias. Inclusive, quem já testou alguma coisa da Bath & Body Works, eu sei que as velas mesmo são super famosas. Mas comenta aqui alguma linha que vocês gostam, que aí da próxima vez, né, que eu tiver a oportunidade de ir e comprar pra testar, eu compro pra testar pra gente. Mas assim, muito bom. E um perfume. Esse creme eu só tive dificuldade de achar um perfume Body Splash pra ele. Aí, geralmente, quando eu uso ele à noite, eu uso só ele mesmo e tal. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de, né, passar um cheirinho, assim, um perfume e tal em todos os banhos. Mas aí, um outro que eu uso, principalmente quando eu uso com o CeraVe e tudo mais, é esse Body Splash aqui de Boa Noite do Boticário. Eu acho ele muito cheiroso. Ele tem camomila. Então, ele tem essa vibe mais calmante de realmente vamos desacelerar, sabe? Não sei, gente, se é psicológico, se realmente acontece isso. Mas assim, querendo ou não, já assemelhei que ele é o meu produto que eu uso antes de dormir, sabe? E é um cheirinho muito gostoso. Dá pra ver, né, que ele tá chegando no final. Eu nunca tive o creme, mas ele deve ser maravilhoso também. Mas eu adoro. Comentem aqui qual o cheirinho do Boticário que vocês costumam usar. Mas assim, esse tem sido o meu queridinho da marca. Dois produtinhos aqui pra pele, que eu tenho usado bastante. Eu recebi dessa marca Beez You. O preenchedor facial, gente, que é super famoso. Aqui fala que preenche rugas, linhas finas e melhora o contorno facial. Então, assim, um produto que a gente fica vendo antes e depois dá uma diferença legal, assim, na pele. E aí, a marca, né, que quis me enviar e tudo mais. E eu falei, claro, que tenho usado. Não consigo falar nada sobre isso ainda porque, assim, fala pra usar de manhã e à noite. E eu, de manhã, gente, a minha rotina é tão corrida que eu não gosto de aplicar muito produto, sabe? Na rotina de skincare. Então, eu tenho usado mais na rotina da noite. Então, vai demorar ainda mais pra ver alguma coisa. Mas podem deixar que eu vou relatando tudo pra vocês. Mas ele tem uma textura mais, assim, um gelzinho que é muito boa. E eu tô usando também o hidratante. Esse aqui é o Aqua 360. Ele é bem levinho. Perfeito, assim, pra uma pele mista oleosa, sabe? Minha pele tá normal e dá certo também pra mim. Mas tem noites que eu uso um mais potente. Mas ele, assim, bem versátil também. E pro rosto mesmo foram esses que eu separei. E aí, gente, de cabelo. Eu usei muito esse mês. Eu não costumo mostrar shampoo e condicionador porque eu vou intercalando muitas minhas coisas. Mas como eu comprei recentemente essa linha Ultimate Luxe Oil da Vela, até mesmo pra fazer resenha, eu usei muito esse mês pra eu poder realmente ver as minhas percepções e poder gravar o vídeo. Eu usei bastante. E eu aproveitei, comprei no meu próprio link da Época Cosméticos. Eles fizeram uma promoção de 8 minis por 120 reais. Então, eu peguei shampoo Penetrate, que eu amo. É um dos meus favoritos. E o resto só dessa linha aqui pra poder testar. E é uma linha maravilhosa. Eu soltei resenha recentemente pra vocês. Então, voltem aí alguns vídeos pra trás que tá aí pra vocês. E, separando aqui, dois produtos pro cabelo. E, coincidência ou não, dois produtos da mesma linha, né? Da mesma marca. Que é a Misa Incene, a linha Perfect Serum, que vocês sabem que eu amo. Essa minha linha aqui é a minha favorita de nutrição. Eu tenho amado usar os produtos da marca. O meu cabelo, assim, ficou apaixonado, sabe? E esse serum aqui é o Super Rich. Tem outras versões. O meu é esse aqui, que fala que é pra um cabelo mais ressecado. Ele, inclusive, ele tem uma... Aqui não vai dar pra ver porque tá fazendo o reflexo. Mas ele tem uma textura que me lembra muito o Dark Oil, sabe? Eu falo que é um primo do Dark Oil. Eu não vou falar que é primo baratinho, porque não é baratinho. Mas é importado. Mas sempre tem promoção lá no site Alouz. E é parceira nossa. A gente tem cupom de desconto, que é o Tips da Paula 10. Mas é um óleo, assim, sensacional. E tem também a outra versão, que é a versão original. Que é do óleo tradicional mesmo, da marca, que é o mais vendido. E sempre tem promoção do de 30ml lá no site Alouza. E esse produtinho aqui é um levin, basicamente, sem enxágue. Na verdade, é uma máscara sem enxágue, que serve de levin também. Eu tenho usado e amado, sabe? Eu vou trazer ainda a resenha dela e da outra que eu recebi. Que é aquela mais líquida. Vou trazer resenha pra vocês. Mas eu tenho amado, porque, assim, eu testei de algumas formas. Mesmo usando, assim, no banho, shampoo e máscara. E vindo com ela depois não deixou meu cabelo pesado. Mas eu já usei só shampoo. Depois eu parti pra ela e já fui secando o cabelo. Deu super certo também. Essa linha Perfect Serum, gente, seriamente, é perfeita, sabe? É... Meu cabelo amou e sempre corresponde, assim, às expectativas. E agora, três produtinhos de maquiagem. O primeiro é essa máscara aqui pra cílios da Essence, a Lash Princess. Eu recebi essa marca numa caixinha da época, cosméticos. Eu já tinha testado a I Love Extreme, aquela da embalagem rosa. E é fantástica. E, assim, gente, a Essence é uma marca, se eu não me engano, alemã. Os produtos são fantásticos, sabe? Pra mim é como se fosse a Maybelline da Europa. Por mais que, obviamente, tenha Maybelline lá. Mas é porque eu falo que a Maybelline é super consagrada, né? Pelas máscaras de cílios. E é uma marca própria lá da Europa, maravilhosa. Eu acho que a Essence tem vários produtos legais. E as máscaras que eu já usei deram super certo pra mim. Essa máscara, ela tem um aplicador... Como que eu falo? Tipo, como se fosse uma espiral, sabe? Eu acho que ajuda muito a da Volume. Eu apliquei ela hoje, só que eu fiz um truquezinho. Eu apliquei aquela The Falsest Surreal da Maybelline. Que tem sido a minha favorita do momento. E aí, como eu comecei a usar essa e eu gostei muito, eu falei, vou misturar as duas. Então, eu apliquei primeiro uma camada da Maybelline. E depois essa, acho que dá pra ver. Fica super definido aqui meus cílios. Eu tô, assim, encantada. E as máscaras da Essence não são caras, tá? A marca, no geral, não é uma marca cara. É uma marca que lá fora é super acessível. E que veio com um preço bom, eu considero, pra gente também. Vocês encontram lá na Época Cosméticos. Eu tenho link lá, tá? Aqui abaixo no bloco de informações. Mas, assim, maravilhoso. E aí, eu tô usando muito o meu Shape Tape da Tarte. É um corretivo que eu uso há muitos anos. Esse aqui foi o meu segundo. Mas eu quis mostrar ele pra vocês, porque eu acho que ele vai acabar agora, em julho. Então, ele deve aparecer agora, só no vídeo de acabados. E depois, sabe, sei lá quando. Porque eu não vou recomprar por agora. Porque eu amo testar corretivo. Então, eu não quero comprar um produto que eu já gosto, que dá certo pra mim. Mas eu quero, né? Faz parte aqui do meu trabalho testar outros produtos também. Tem vários outros corretivos que eu quero testar. Inclusive, deixa aqui a sua sugestão de um corretivo que você adora. Pra eu poder ficar de olho. Mas é um corretivo que eu amo. A minha cor é a 22N Light Neutral. Ele, no início, fica um pouco amareladinho pra mim. Mas depois ele assenta bem, sabe? Mas é um corretivo de altíssima cobertura. Ele tem um efeito mate. Eu não acho que ele seja tão mate assim. Mas ele tem um acabamento um pouco mais sequinho. Mas assim, ele é fantástico. Quem nunca testou e tiver a oportunidade de testar por um preço acessível. Acessível, assim, né? Que compete com o preço dele lá fora. Eu acho que ele é tipo 30 dólares. Mas assim, é fantástico, gente. Com o corretivo eu gosto de gastar porque é meu item favorito de maquiagem. E o último produtinho é esse pó da Elf. Que eu comprei quando eu viajei também. Dessa linha Camo. Essa linha Camo é da mesma linha do corretivo super famoso. Eu tenho, né? Tanto hidratante quanto mate. E eu tinha visto num story a Amanda Oligon falar desse pó. Que ele é fantástico. Quem pudesse testar. Que ela achou que parece muito o Estúdio Fix da MAC. E, gente, eu também achei na questão de cobertura, sabe? Até passar assim, ó, pra vocês poderem ver. Olha o tanto aqui que vem. Claro que, assim, pra uma pele madura, talvez não seja o produto mais indicado. Porque ele realmente tem mais cobertura. Então, pode ser que ele, ao longo das horas, craquele. Mas o que que acontece? Um segredo também. Ele é um pouco gordinho, assim. Porque ele tem uma esponja aqui embaixo. Nunca aplique com essa esponja. Porque essa esponja vai te envelhecer 10 anos. Eu sempre aplico com um pincel mesmo. Pra pó. Faço assim. Aplico no rosto. Dá uma cobertura. E, assim, dá pra gente dosar a quantidade também. Se a gente quer muita cobertura. Aplica bastante mesmo. Eu não costumo aplicar tanto assim. Porque eu costumo vir com base antes. Ou até mesmo corretivo. Mas ele é um pó muito bom. Então, quem tiver aí pra viajar. Ou puder pedir pra alguém. Eu, se eu não me engano, paguei uns 7 dólares nele. E eu achei muito bom, tá? Bom, gente. Então, foram esses aí os produtos que eu usei bastante no mês de junho. E tô me atentando ainda. Mais que agora eu comecei a abrir produtos que eu comprei há mais tempo. Mas que agora eu pude realmente abrir pra poder usar. Sem ficar com peso na consciência de estar com muito produto aberto da mesma categoria. Então, aí ao longo dos meses vão aparecer produtinhos novos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se já testaram algum desses produtos, se gostam, também deixem abaixo aqui. Se não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam. Me ajuda muito a crescer aqui a nossa família. Se não, deixaram o like, deixem, por favor. E me acompanhem também lá no Instagram e no TikTok, que é o Tips da Paula. Um beijo. Até mais.